Os novenos rodaram a 10 minutos. Preciso que vocês ataquem esse objetivo. Atenção, início o inimigo a caminho. Ataquem esse objetivo. A gente foca, Strut. Tomar o objetivo avistado. Atenção, V-A-N-T, inimigo em órbita. O objetivo de fogo Strut acaba de ser salvado. Atenção, V-A-N-T, inimigo em órbita. Desculpando, salvando inimigos. Estão caindo, olha a antena galera. Estão caindo. Estão vendo um helicóptero hostil a leste da sua localização. Atentivo, soldados. Precisamos de você na luta. Volta já pra cá. Ah não, de novo. Vamos não ficar puto com um jogo desse, cara. Consegue pegar um jipe primeiro daqui na foto, você acha? Olha aí, ele caiu de novo no buraco. Avistei uma metralhadora inimiga mais à leste da sua posição atual. Eu nasci uma lady na foto, seus amigos. Estou vendo um sniper no estímulo a leste da sua localização. Não, não. Não, não, não. Vamos buscar a gente. Deixa eu ver, você vai. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos! Vamos, vamos, vamos. Um helicóptero inimigo a leste da sua localização. Cadei que saí de lá. Aqui temos um soldado hostil. Aviso, o objetivo box-trot acaba de ser tomado. Estou vendo um soldado hostil ao norte da sua localização. Estou vendo aqui? Está em um soldado. Ataque nesse objetivo! Alete, precisa fazer um ataque nesse objetivo! Neutralizamos o objetivo Delta! Não está me locando, de onde está me locando? Acabando de tomar controle do objetivo. Nossa! Estou tentando ir para lá. Está mostrando em tudo. Aparece a ver o tanque. Estima sua localização. Precisa de você defender com esse objetivo! Aí, outro! Avicione o tanque obtivo. Preciso de vocês para defender esse objetivo! O que é isso? Parece que o jogo virou, né, amigas? O que é esse sniper voar? Agora é que eu falo de mão, né? O que é esse bichinho? O que é esse bichinho? O que é isso? Como que a gente tá perdendo, mano? A gente tá fazendo essa coisa linda desse bichinho aí, a gente tá perdendo. Ataquem esse objetivo! Estou bem com o estilo a leste da sua organização. Perdendo o objetivo, Foxtrot. Estou bem com o estilo a norte da sua organização. Estou bem com o seu inimigo! Percebido uma carona, calma aí! Aviso, perdemos o objetivo alto. Entenda o pressão objetivo. Minha missão. Um zero de missão. Avisei um soldado inimigo anti-tank mais a leste da sua localização. Represente. O que é isso? Tive aqui, vem aqui, vem aqui! Estou lhe vendo? Aqui é o que? Lá dentro! O objetivo de um tacado de ser tomado! Ataque, não é objetivo! Vamos lá. 14 e 11, oh my god. 10 e 9. Deixa Charlie cair. 9 e 3, 9 e 2, 9 e 1, 7 e 1. Ah! Cadê o monstro ou não? Você viu minha cadeia ali ou não? Caralho! Máquinas assassinas. Novo recorde pessoal, 61 eliminações. Atuação de... Atualização de divisão. Divisão 5. Meu foi divisão 5, Máquinas assassina Londrina. Caralho! Vou dar um share aqui porque eu quero...